Vula, vula, vula lá, pode abrir a lá, sangue na gol vai chegar De Curitiba, Paraná vem uma das principais representantes do rap feminino no Brasil Rapper, cantora e compositora, ela começou sua carreira em um concurso escolar Se projetou ao público na internet, produziu seu primeiro single Boa Noite em 12 de junho de 2011 E lança seu primeiro álbum Batuque Freak agora em 2013 Mistura samples e instrumentação orgânica com batidas digitais Une a matriz afro-brasileira ao som eletrônico A periferia ao centro, o futuro ao agora E o resultado se chama Carol Conká